Fala galera, aqui é o Abut E hoje eu estou trazendo pra primeira vez no canal Delicios.io O Pac-Man.io Esse jogo aqui que é bem parecido com o Roll.io Tornado.io Tem o mesmo objetivo O objetivo de comer a cidade inteira Devorar a cidade inteira Ficar gigantão e mano, vencer a partida Seguinte, eu tava jogando um pouco aqui Pra liberar algumas skins pra vocês E liberei aqui A primeira skin que não precisa liberar Ela vem já no começo da partida Liberei a skin do cachorrinho maneirão E também a skin das esferas do dragão Liberei também a aparência de capetinha Bem legal também Mas tudo isso a gente vai usar depois Primeiro a gente vai começar jogando Com o Pac-Man original aí Porque é o nome do jogo Pac-Man.io, Delicios.io Vamos jogar aqui com o Pac-Man Depois a gente joga com as outras skins Vamos começar aqui no modo solo Que é o modo que a gente precisa conseguir 100% do mapa Pra treinar Depois a gente joga no modo clássico E no Battle Royale Nunca se esqueça de deixar aquele like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Bora dar um play E bora jogar Começando aqui o modo solo Vamos tentar pegar 100% do mapa Ó, é meio difícil controlar Porque eu tô aqui controlando com o mouse Eu não tinha no celular Então eu tive que baixar no computador Esse joguinho mesmo Vamos pegando as batatas Pega as tortas Daqui a pouco eu começo a comer os carros E assim vou ficando gigantesco Peguei um tamanho maior Já vamos pegando aqui as coisas Aqui no meio O que é isso, mano? O ovo? Não sei o que é isso Só sei que eu tô crescendo Sai daqui carro Pega as maçãs Ou tomates Maçã, né? E agora eu já consigo comer as pessoas Vamos lá Tô ficando de natão Tô crescendo pra caramba Come as árvores Eu quero começar a comer essas casas, hein? Se eu comer essas casas Eu vou crescer muito rápido Vou pegando aqui Consigo pegar ambulância? Consigo Nossa, agora eu vou crescer muito rápido, galera Vamos lá, Pac-Man Cresce, cara Pega o Papai Noel Tá chegando o Natal Então você tem que pegar o Papai Noel Nossa, olha o tanto de coisa aqui Vai bugar o jogo, velho Olha o tanto de comida Meu Deus do céu 10% Tô gigantesco Já consigo comer as casas Vamos lá Prédio Já consigo pegar os prédios também Alguns, né? Tem uns que não Nossa, mas os prédios são muito difíceis de pegar, velho 13% Tá difícil Eu não sei se eu vou conseguir 100%, hein? É bem difícil mesmo Consegui os prédio Agora vai Nossa, que lag, galera Aqui no computador dá muito lag jogar esses joguinhos de celular Esse jogo aqui não tá disponível para iOS Ele só tá disponível para Android Por isso que eu tô jogando ele aqui no computador Bora pegando 27% Caraca, velho Pelo menos uns 40% Será que eu consigo? Difícil Vamos ver o que vai dar 35... 36,71% do mapa Vamos assistir o vídeo rapidão Assistiu o vídeo e ganhei 30 segundos Vamos tentar pegar 100% Muito difícil, mas vamos tentar 40... Vamos para 50 É muito rápido Tá dando muito lag, velho Tá ficando gigantesco o meu Pac-Man A minha bolota comedora de prédios, velho Muito maneiro Nossa, cara Será que eu passo 50%? É muito difícil depois dos 49% Depois dos 30% Já fica bem difícil Só que eu tô com 52... 55% do mapa, velho Bora continuar e vamos no próximo modo Vamos pegar outra skin e vamos jogar no modo clássico Bora aqui escolher a skin Beberem uns negócios nada a ver aqui, ó Vamos nas skins Eu quero jogar com a skin da Esfera do Dragão E eu quero colocar a aparência de Capetinha bem maneirão Olha aqui que bonitão Deixa eu ver Deixa eu mudar aqui também a tail Que seria o rabeta dele E vamos colocar essa estrelinha aqui maneirona Beleza Bora modo clássico Beleza, vai começar o modo clássico Ele é bem difícil e bem frenético Lembrando que são jogadores online Olha a estrelinha que vai sair atrás de mim Bem legal mesmo Eu tenho um cara gigantão já Que isso, velho Eu tenho um cara gigantesco Pega a maçã Pega a maçã Cresci Mano, já deve ter uns caras gigantescos aqui, velho Cresce, cresce, cresce Que eu quero comer os humanos Nossa, que lag, velho Tomara que eu não atrapalhe no vídeo Mas tá dando muito lag aqui pra mim Tô pegando as coisas Ainda não tenho tamanho pra comer carro Ou já tenho? Já tenho Pega esse povo aqui Meu Deus do céu Olha que legal Esse Pac-Man Capetinha das Esferas do Dragão, velho Muito legal mesmo Tô em terceiro lugar Nossa, olha a skin dele, velho Que legal Qual é a minha Torre Eiffel? Ainda não dá Que torre grande Que baita lag, galera Deixa eu comer esse amiguinho aqui Consegui 35 pontos E tô em segundo lugar Não, é pra eu... Tá em primeiro lugar Eu tô na frente do primeiro lugar Que que é isso? Vou comendo tudo Não se importa aí com o rank não No final a gente vê quem ganhou 2 mil pontos Come o amiguinho aqui com a skin maneirona também Come esse aqui 9 segundos Tô gigantesco, velho Tô bugando tudo o jogo de tão grande que eu tô Pega o José Vem, José Esse jogo é online, velho Quanto? Primeiro lugar 2 mil e 69 pontos Ganhei 100 estrelas Fiquei gigantesco E agora bora pra próxima partida Beleza Vamos escolher outra skin maneirona Deixa eu ver Eu quero colocar esses peixinhos aqui Esse sapão aqui, ó Olha que sapão engraçado Põe a aparência dele de capetinha Porque é maneira Vamos colocar... Ele é verde Coloca a estrela verde também Bora dar um X aqui E vamos no Battle Royale Que skin engraçado esse daqui, velho É do sapão Não, mole gigantesco vindo Come as batatinhas Come as pizzas Tô crescendo Aqui, aqui tem bastante comida Não, olha lá me comeu Não, acabou Era Battle Royale Vamos jogar no modo clássico mesmo Pra gente ir treinando Que eu não tô muito bom ainda Pelo menos aqui no modo clássico Eu morro Dá 5 segundos Eu revivo, né Então vai legal Vamos pegar aqui mesmo Caraca, velho Olha os bichão aqui Que legal Os caras soltam morango Solta de tudo Bem legal mesmo Só que tá dando muito lag, né Caraca, velho Come as caixas Eu devo ter uns caras gigantescos já, velho Que joguinho engraçado, velho Vamos comer Nossa, um gigantão Sai, gigantão Comi os hambúrguer Olha o cachorro quente Que bolota comilona, velho Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Bolota comilona Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui Fechou? Bolota comilona Sai daqui, bichão Se eu não vou conseguir, velho É muito difícil Tá dando muito lag Aqui, aqui dá pra comer? Dá, aqui dá Vamos lá Tô em terceiro lugar Tá bom, né Tá valendo 18 segundos pra acabar a partida Olha que lag, velho Tô comendo tudo Não, acho que eu tô em primeiro lugar Eu acho que eu tô em primeiro lugar Haha, vamos lá Vai acabar 4, 2, 1 Primeiro Não, segundo Droga Hahaha Segundo lugar Com a minha bolota comilona Bora continuar Vou mudar a skin aqui Deixa eu voltar com aquela skin maneirona aqui Da esfera do dragão Vamos mudar também a tail Liberei alguma maneirona aqui Vamos colocar essa rosa aqui Maneirona Bora dar um play E bora jogar O problema pra mim nesse jogo Tá sendo muito lag O lag tá complicado Ó Caraca, é difícil comer tudo aqui, velho Come batatinha Come batatinha É muito difícil também controlar com o mouse Então eu recomendo muito vocês jogarem no celular No Android, né Porque não tem paiphone No Android Porque é bem mais fácil jogar Aqui no computador é bem difícil mesmo E vamos indo Vocês também podem perceber que tem mapas diferentes, né É bem legal isso Não é só um mapa Tem uns mapas bem diferentes aí Uns carinhas diferentes Tem várias skins legais Isso não deixa o jogo enjoativo Dá pra você jogar horas esse jogo Sem enjoar Caraca, vai ter um gigantesco ali Ih, ele vai me comer Quatro segundos pra voltar Vamos lá Fui comido por um gigantesco, velho Nossa, ele tá maior que eu Sai daqui, cara Rapidão Aqui tem muita comida Vamos lá Vamos comer tudo Come esse Come esse que eu morro Não, não dá pra comer ele ainda não Ele tá quase o meu tamanho Não sei quem tá maior Ai, cara Nove segundos É o fim É o fim É o fim É o fim Come, come, come Prédio Come mais prédio Três Dois Um Quem venceu Ganhei a partida Velho 1891 pontos Ganhei 100 estrelas Fiquei gigantesco Mas então, galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Me siga nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo E também está na descrição Me segue lá no Instagram Cara, eu posto várias coisas Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau E tchau